Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, galerinha Então, velho, vamos arrebentar o botão de gostei, velho E vamos fazer um acordo, galera, se esse vídeo tem que pegar 10 mil likes Até o próximo vídeo eu vou fazer um especial de meia hora de XYZ E um especial de meia hora de Boruto, galera Então, bom, você tem que pegar 10 mil likes, galera E, galera, lembrando, velho, aqui embaixo, velho, tem o canal do Trevor, velho Ele me ajuda a gravar, velho Então, se inscreve no canal dele, galera, porque ele me ajuda a gravar muito, muito mesmo Ele faz uma série paralela a essa, velho, pra quem não conhece, do Pokémon X Legacy, mano Ela é meio que um crossover com a minha série, tá ligado? Então, velho, dá uma passadinha lá e confere Porque algumas informações que a gente fala aqui nessa série, você não vai entender, tá ligado? Então, é só uma dica pra você, mano, pra você passar lá no canal dele e dar uma conferida, tá ligado? Então, velho, dá uma passadinha lá que é nóis, demorou, galera? Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado Você sabe, deixa o like favorito aí embaixo Tamo junto, valeu, falou e tchau! Ai, eu nem acredito que a vila tá totalmente construída de novo Meu Deus, eu tô muito feliz com isso Sei lá, parece que eu carrego o peso, ela tá sendo destruída Parece que foi minha culpa, sabe? Que eles vieram aqui pra me pegar e eles não conseguiam Ai, mas eu tô muito feliz com essa nova vila Tá maior, tá mais bonita Ai, mas depois que a vila foi reconstruída Eu não vi essa arada ainda O que será que aconteceu com ela? Ai, será que ela tá bem? Não sei Ai, eu vou ali ver Será que o tio Sasuke deve estar no negócio dos Uchihas? Ai, eu acho que deve Tá, eu tenho que ir lá ver onde que ela tá Porque, meu Deus, faz acho que alguns dias já que foi reconstruída de novo Eu não vi ela ainda O que ela tá apontando pra mim? Eu tenho certeza que ela vai me pegar por trás e vai me jogar uma bola de fogo Ai, meu Deus do céu Tá Um, dois, um, dois, um, dois, vai Agora pega a Kunai e acerta os alvos, vai Anda Vai, pega Tá, você, ó, é assim que se faz Assim, ó, ó Tio, 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 tio Sasuke? O quê? O que você tá fazendo aqui? É, aqui é a nova academia Eu tô reformando a academia dos Uchihas Vai ser tipo uma polícia aqui de Konoha de novo Ah, eu entendi, mas Gostou da roupa? Hã? Ai, meu Deus, você tá empolgado mesmo com isso, né? Sim, parece que depois de tudo isso Minha alegria de criança voltou ativa, entendeu? Tipo, parece que eu virei um novo Sasuke Sério? Uhum E como você tá falando pra acertar o alvo? Não, 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 nada, não, nada, não, nada, não, não é nada Ah, não, 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 tio Sasuke, não, tio Sasuke, não Não aconteceu nada Ah, Zen Não, 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 não Não, Boruto, deixa ele, deixa ele, Boruto Você tá falando com um porco mesmo, tio Sasuke? Ele não é um porco qualquer, ele é muito bom Ah, vai falar que ele é um porco Tihra agora Você não sabe, mas esse aqui é o filho do porquinho da Tsunade Ah, eu vou embora com o Sasuke E eu vou tentar achar a Sarada, eu não quero mais Olha aqui, ele fala, quer ver, ó Ó, vem cá Fala com ele, ó, dá um oi pra ele Se ele não for lá, eu vou dar um rasinha na cara dele Fala com ele Ó, dá um oi Porquinho Ai, eu vou embora Não, não Boruto, Boruto, queria saber o que? Eu vou procurar a Sarada, tá bom? Depois eu volto Por que você quer procurar ela? Porque desde quando a Vila foi construída de novo Eu não vejo ela, parece que ela tá fugindo de mim Sério que você não sabe, Boruto? O que? Sabe o que? Senhor Bolt Não, me chama de Bolt Ó, eu vou te falar Mas não surta Tá? Eu vou ser vovô E você vai ser papai E a Sarada tá gra... Não, não Pode levantar Não é de surtar Agora, pode levantar Vem cá, levanta Dá a mão pro tio Sasuke Ah, eu tô passando mal Vem cá Não, eu tô brincando Mas, calma Isso é verdade? Verdade Mas eu tenho só Dezoito anos, tio Sasuke Fazer o que? Né, Boruto? Agora você vai ter que cuidar Agora Não é minha culpa Quem manda vocês saírem muito assim? Eu sabia que vocês... Quando vocês andavam saindo assim Por aí, né? Tô ligado Tô ligado Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Mas, senhor Bolt Não me chama de Bolt Eu sei que, tipo Eu acho que eu o filho que nascer Você não sabe o poder que eu acho que ele deve ter Eu acho que o filho de vocês Mas, ó Senhor Bolt, eu espero que ele... Não me chama de Bolt Eu espero que ele tenha o Sharingan, hein? Você não sabe o que vai acontecer, né? Ó Não, ele vai ter o Byakugan Igual o meu Sharingan Byakugan Ai, mas eu fico feliz Porque finalmente vai ter a união do clã Senjuco e Zutirras Isso vai... Vai dar uma paz muito melhor ainda na vila Mais do que antes Mas, tipo Um dia, tio Sass Você comentou comigo Se um dia eu, sei lá Tivesse um filho Ele ia ser muito poderoso E tal Ele ia ser Ele vai ser, eu acho Muito poderoso, eu acho Ai, meu Deus do céu E... Será que é por isso que Eles também estão atrás daqui? Da vila? É verdade É isso mesmo É isso mesmo Por isso que eles estão olhando mais Em volta da vila agora Por isso que eles destruíram a vila aquela vez Foi tudo minha culpa Eu sabia Boruto, vem cá Boruto, vem cá Vem cá, eu tenho que te mostrar uma coisa Vem cá O que foi, o que foi, o que foi? Vem comigo aqui Calma, tio Sass Ninguém te contou essa noite Pra você não ficar preocupado, tudo bem? O que aconteceu? Vem cá Olha aqui Calma Vem aqui Ai, meu Deus Meu Deus do céu O que aconteceu aqui, tio Sass Olha aqui Você tá vendo? Calma, eu tô vendo O que aconteceu aqui? Houve um ataque de madrugada De novo Não, 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 não É por causa desse filho? Eu acho que sim Eles querem roubar o poder dele Seu e do Naruto E eu acho que o meu também Ai, meu Deus do céu E onde será? Eu preciso falar com ela Por que ela não me contou sobre isso? Ela tá cuidando do... Nossa, você não... Mas ele nem nasceu ainda Ele tá com... Sim, ela tá cuidando dela mesmo Mas ele nem tem... Ela nem tá com barriga ainda Tá muito recentista, tio Sasuke É, mas sabe como é que é Quando uma mulher engravida Ela fica, né Sabe, né Ai, meu Deus do céu Ai, eu não quero nem imaginar O que vai ser esse filho? É Imagina Imagina O seu chakra O meu chakra O chakra do meu pai O chakra da... Meu Deus E o temperamento da Sakura, né Tá Eu espero que seja homem É É, né Imagina Às vezes pode não nascer só um, né Quem sabe pode ser gêmeos Alguma coisa do tipo, né Ai, meu Deus Tá, eu vou pra cá Não, casa não Eu não... Ah! Buruto! Tio Sasuke, eu não sei Onde é minha casa Na vila ainda Vem com o tio policial aqui, vem Mas tá pegando fogo Olha o tio Sasuke Eu sei que tá pegando fogo Mas já vamos consertar Vem cá Vem com o tio policial Ai, tá bom Tio policial não Tio Sasuke Aonde você tá me levando, tio Sasuke? Vem cá, vem cá, vem cá Tá muito mais bonito aqui, né Ai, tá muito maior Olha isso Meu Deus Nem parece a vila antiga Olha isso O tamanho dela Pois é Olha só quantas casas mais Pros moradores E veio muita gente nova Pra vila? Sim A vila reformou E veio muita gente nova Morar pra cá Ai Onde você tá me levando, tio Sasuke? Aqui Vem cá, Buruto Ai, eu vou ter que ativar Meu negócio Vou pular em cima, tio Sasuke Nossa, você Não treina mais Por acaso, Buruto? Eu treino Ah, acho que não, hein Tá vendo esse lugar aqui? Tô vendo Por quê? Então, né Essa vai ser a surpresa do seu pai Hã? Essa aqui é a sua nova casa, Buruto Desse tamanho? Sim Isso tudo aqui é sua casa Desse tamanho? Tudo Tudo, tudo, tudo Tudo vai ser seu Isso aqui Precisa de uma casa desse tamanho? Você precisa Ainda mais que você vai ter um filho agora Não, mas eu ainda moro com o meu pai Mas ele vai ter que cuidar também Nossa, eu imagino O Naruto de vovô E eu também sou vovô Não posso Posso rir dele Tá A gente tem que cuidar dessa criança agora E cuidar dela Pra ninguém Ficar Tomar a porça dela, né Se alguém pegar ela A gente tá ferrado, viu? Pois é Verdade A gente tem que fazer isso Tá Então eu vou tentar falar com a Sarada Ver o que ela acha dessas coisas Tudo Aí eu falo com você depois Tá, Tio Sasuke? Ok E vê se você consegue alguém Pro meu exército, tá? Ai, Tio Sasuke Você me irrita às vezes Tchau, Boruto Ai, meu Deus Eu vou Volte Não me chama Ele tá me irritando Tá Então quer dizer que Eu com 18 anos Vou ser Pai Não, não, não Isso não pode ser real Meu Deus do céu Esse filho Vai ser meio que a junção De tudo Meio que o clã Tinha com O meu clã Ai, meu Deus do céu Esse filho vai ser muito forte Meu Deus Mas tá Eu preciso ficar mais forte Pra proteger ele agora Ai, eu tenho que falar com a Sarada agora Eu tenho que falar com a Θela Eu pergunto Eu tenho que列 Eu tenho que llamar